Interrompemos nossa programação para transmitir o horário humorístico eleitoral. Merda por merda, vote babau de bedega. Merda por merda, vote babau de bedega. Merda por merda, vote babau de bedega. Sou o doutor Grimaldo, médico, proctologista e candidato a vereador. Com o número 69024. Queria pedir o seu voto, porque quero colocar na Câmara um projeto que obriga todo homem acima de 18 anos a fazer o exame da próstata. Então vote, doutor Grimaldo. Com coragem e saúde. Sou jovenil do 10%. Sou garçom há mais de 10 anos. E agora sou candidato a vereador. Porque descobri que é melhor um garçom do que um político. O garçom cobra 10%. O político cobra 20%, 30%, 40%, 50% até 100%. E tem um projeto para ganhar a eleição. Vou colocar chope de graça em todas as torneiras. De graça não. Vocês vão pagar 10%. Jovem Nildo 10%. Vote 69010. Eu sou Mário Capivara. Candidato a vereador. Meu número é 69171. Queria pedir para você não votar em mim. Porque os meus projetos eu vou fazer de verdade. Eu vou votar um projeto para acabar com o Zika vírus e com a dengue. Vamos vazectomizar todos os mosquitos. Então não vota em mim. Mário Capivara. Um abraço para você e para quem lhe for da família. É Capivara nele. Merda por merda, vote. Babau de medega. Merda por merda, vote. Babau de medega. Merda por merda, vote. Babau de medega. Amém.